E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, não repara minha voz que Tubarão tá ferrado, cheio de febre aqui, uma clipe louca que pegou ele, beleza? Então galera, brota o like aí nesse vídeo aí, dá aquela moral compartilhando com o amigo de vocês, porque hoje eu vou aumentar meu arsenal, beleza? Vamos aumentar nosso arsenal pro Multiplay, que venha um Multiplay, vamos com tudo aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá que eu vou tá botando comida aqui pra esse doguito aqui, beleza? Que ele vai invadir junto comigo aí as paradinhas que eu vou fazer aí, ele vai junto né? E beleza, ó galera, meu canal do hoje tá aí na descrição, conto muito com o apoio de vocês aí ó, se inscrevendo no canal lá, claro, se inscreve se você for realmente assistir os vídeos do canal, tá maneiro? O primeiro link na descrição é o do canal que tá focado em Free Fire, tá? Tamo pegando amanhã no jogo, se vocês puderem dar dicas aí, arrebenta aí nas dicas aí, que vai ajudar demais, beleza? Tô indo agora pro saguão, que eu vou pegar a coordenada do disquete, e vou abrir aquelas caixinhas lá, tá galera? Vou abrir aquelas caixinhas, eu dei a juntada, as invasões que eu já fiz também, eu já consegui vários cupons aí, que ajuda bastante, tá? Mas vamos lá, vamos com tudo aí, que aqui a cobra vai fumar, moleque! Adoro abrir esses caixotes, cara, é muito top! Beleza? Eu não sei que merda que foi essa, que eu voltei pra minha base, não fui pro saguão, o tubarão tá zoado, tá delirando, tá delirando! Vamos lá, vamos lá! Tem mais evento pra gente aí aparecendo aí ó, evento da moto, tem evento daquela parada, ó, polícia aqui ó, vamos invadir o saguão! Vamos botar um correio aqui, beleza! E vamos que a parada vai ficar insana aqui, vamos ver né, o que vem de bom pra gente, né? Vamos ver o que vem de bom pra gente, eu não quero pegar nada de moto, que eu já tenho, tá? Eu espero que a Kifu deixe pra vocês, não jogue pro tubarão, tá? E o modo cooperativo quando eu lançar, puder distribuir item pra galera, vai ser top demais, né cara? Pô, imagina! A gente poder ficar doando tanque, tanque eu não tenho, não sei se eu tenho tanque sobrando, não, acho que eu tenho um tanque sobrando! Eu acho que eu peguei um tanque a mais, isso mesmo! Mas beleza, vamos lá, vamos lá! Ó, aqui tu pegou uma vez, já era né? Pegou uma vez, já era, beleza, show de bola! Vamos lá, depois eu vou limpar o bunker novamente aí pra poder conseguir os itenzinhos, tá? Ah tubarão, por que tu não traz ele no modo hardcore? Cara, cara, no modo hardcore demora demais, tá? E eu não faço ele no mesmo dia, então complica, cara! Não tô nem tá trazendo vídeo de invasão no bunker, cara, porque já tá massivo, né cara? Tá chato, entendeu? Sempre a mesma coisa, o mesmo zumbi ali! Agora as caixas não, as caixas sempre vem alguma coisa diferente, né? Sempre vem um item diferente nas caixas, isso que ajuda bastante, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui! Garganta já tá arranhando, mano! Tu começa a falar, pô, fica horrível, horrível! Vamos pegar lá com esse candango aqui, ó! Já era, já ficou sem cucurucu! Vamos lá botar a parada lá, ó! Aqui, ó galera, ó! É, moleque! Esse daqui dá 10, esse daqui dá 50, esse daqui dá 100% pra trocar por novos itens ali, beleza? Eu já trouxe contadinha a parada aqui, já vamos meter nosso disquete ali pra ficar louco, insano, né? Fica topzera mesmo, beleza? Show! Coordenada já está liberada, já está liberada! Vamos lá, Zuzu, chega perto aí do tuba! Chega perto aí do tuba, que a gente vai abrir aqui os caixotinhos aqui, os três do saguão! Boa! Olha lá a cabeça dele! Vamos lá, vamos pegar aquele ali! Pega o outro ali, show! Já era! Tudo sem cabeça, tudo sem cabeça! Vamos pegar logo esse aqui de dentro aqui, que a gente já abre aquele caixote ali! Se vier martelo, show! Porque eu quero martelo, cara! Na moral! Preciso muito de martelo, cara! Pra poder fazer modificação lá pra vocês lá! Vamos lá! Tô falando devagar, tô falando pouco aí, porque tá osso aqui pro tuba, galera! Ô, rapaziada, e bastante coisa! Essa chavinha ali, ela é massa demais, cara! Muito top! Vamos abrir aqui a lixeira! Beleza, show de bola! Vamos que vamos! Será que tem coisa boa? Na lixeira nunca vem coisa boa, né, cara? Não tem jeito! Nunca vem coisa boa aqui na lixeira aqui! Beleza! Pega o cupom aqui, vamos lá! Vamos no cupom laranja! Vamos no cupom vermelho, pra poder ficar insano! Vamos lá, vamos lá! Vamos abrir aí! Show de bola! Opa! Já vou pegar essa... Vamos pegar essa atadura aqui! Combustível eu não vou pegar, porque acho que tá cheio lá de combustível! Eu vou trocar a roupa, tá? Eu vou trocar a roupa! Isso! E depois eu venho aqui e pego ela, porque, galera... Tem que trocar, né, a roupa! Vamos jogar pra cá, joga pra cá! Joga pra cá! Aqui, ó! Tem aqui, ó! Seis aqui, ó! Show! Vambora! Vamos pegar aqui! Beleza! Que a gente pega a nossa... Nossa cenoura aqui, ó! E joga atadura, tá? Eu gosto de jogar assim, beleza? Eu gosto de jogar dessa forma! Vamos comer aqui? Beleza! 85 tá bom! Tá? Eu gosto de jogar dessa forma! Vamos ver aqui, que vem aqui pra gente aqui, ó! Ó! Guidão! Tá vendo aí, galera? Vem o Guidão! E a galera precisando de Guidão aí! Deixa no comentário aí quem tá precisando só do Guidão pra poder... Pra poder... O que é isso aqui? Tá doido? Precisando só do Guidão pra poder montar a moto! Valeu, galera! Deixa nos comentários aí pra gente ver quem é que tá precisando! Conseguimos um AK e uma Glock! E agora na última caixa aqui, vamos ver! Caraca, galera! Olha! Isso daí é mentira! Isso é mentira, cara! Guidão e tanque da moto junto! Que, Fih! Pelo amor de Deus, Que, Fih! Ajuda a galera, não! O Tuba... O Tuba não precisa mais, cara! Olha isso, cara! Inacreditável! Inacreditável mesmo! Hahaha, moleque! Que isso, cara! Pô, Que, Fih! Muito obrigado! Mas... Tem a galera que precisa, né? Vamos lá, vamos lá! Que isso! Caraca, mano! É de uma vez, cara! Já é... Acho que é a segunda vez que acontece isso ou a terceira que acontece com o Tuba, cara! Sei lá, sei lá! Vamos agora pra... A área da coordenada, né? Vamos pra área da coordenada aí, beleza! Vamos pegar a nossa moto aqui! Não peguei nada lá, tá? Tá? Tô vendo com esses itens aí! Vou deixar o cupom amarelo aqui, beleza! Não era nem pra eu ter vindo com o cupom amarelo! Vamos botar um de origem aqui! E vamos lá! Vamos com tudo! Galera, eu tô pensando em trazer pra esse canal principal aqui... O... O Fortnite! Cara, vamos pegar essa caixinha aqui, cara! Vamos pegar essa caixinha aqui! Vamos botar um correio! Ela já tá aqui pertinho! Tô pensando em trazer o Fortnite Mobile! Quem apoia aí, deixa aí no comentário, beleza? Eu vou colocar uma enquete lá... E vou... Ver o que vocês acham! Não sei jogar! Dizem que o maior... O jogo mais difícil que tem... Pra celular hoje... É o Fortnite Mobile, beleza? Deixa no comentário aí... Quem joga esse jogo Fortnite Mobile... E vamos lá! Vamos com tudo! Vamos pro direto aqui... Matar lá com esses canos não! Aqui! Pega ele, Zuzu! Pega ele! Já era! Já era! Já era! O verdinho já caiu! Pega ele ali, ó! Com força, com violência! Pega aí, ó! Pega a frutinha também! Vamos lá! Vamos pegar aqui, ó! Galera! Vamos pegar aqui! Show de bola! Vamos abrir! Sempre vem coisa boa aqui na caixa de ajuda! Pega todos os dias! Caixa de ajuda, galera! Pega todos os dias! Vai te ajudar a farmar no dia a dia, tá? Ó! Outro facão boladão! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos comer essa frutinha aqui! E vamos lá! Vamos partir! Vamos partir pra nossa caixa! Será que é a caixa infectada? Não quero caixa infectada, cara! Porque eu não tenho o banho ácido! E vai ser uma coisa que eu vou começar a focar, tá? Tô juntando os itens e vou começar a focar no banho ácido, beleza? Vamos lá! Vamos com tudo! Abre aí! Show de bola! Demora pra caraca, né? No PC é mais rápido do que... Tô jogando pelo PC, tá? Emulador! No PC é mais rápido do que no... No telefone, cara! Olha isso! Como que abriu rapidão aí, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar logo esses candangos aqui! Vamos matar todo mundo logo! Entendeu? Vamos matar todo mundo logo! Beleza! Beleza! Cadê o Zuzu? Caraca! Ô, Zuzu! Vacalhou agora, hein! Meteu o pé! Foi atrás do... Ha, ha, ha! Moleque! Zuzu meteu o pé, mano! Largou o tuba, viu? Que isso, cara! Tem mais zumbi pra lá, ó! A caixa infectada da outra vez foi lá em cima que ela ficou, né? Eu até... Eu falei... Caraca! Não tem caixa infectada! Tá? Acumiu aqui a caixa infectada aqui, galera, ó! Vamos abrir logo ela aqui! Veio o gordão, cara! Já veio pulando! Pega ele, Zuzu! Pega ele! Pega ele! Sapeca ele! Vambora! Hi, hi, hi! Moleque! Já tô juntando, tá? Cachorrinha aí pra gente poder tentar mais um nível 4 aí, galera! Vamos ver! Vamos lá, vamos lá! Vamos ver o que vem de bom, cara! Vamos ver o que vem de bom! Uh! 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 VSS! C4! Ó! Isso aqui é top! Isso aqui, ó! Show! Isso aqui, ó! Ó! Rapaz! Top demais, galera! Top demais! Vamos deixar essas paradas pra lá! Fita, tábua, isso daqui a gente tudo faz, cara! Tudo faz! Vamos comer aqui, ó! Show! Vamos ficar full aqui! Vamos pegar atadura! Vamos botar pra cá atadura! Vamos equipar o facão! Vou deixar aquele facão lá pra gente poder tentar pegar tudo de uma vez, tá? Pega aí, ó! Beleza! Show! Queimadente, deixa aqui! Vou deixar essas paradas aqui! Isso mesmo! Pega a lente! Isso aqui a gente precisa! Deixa eu ver! Beleza! Show de bola! Vamos na nossa moto! Vamos sair aqui, galera! Vamos sair aqui que a gente vai pegar o cachorro ainda, hein! Beleza! Vamos pegar o cachorro ainda porque... O cachorro sempre vem... Mas não era pra vir logo, né, cara? Você tem que entrar e sair, pô! Complica, né? Coloca o entrar, né? Pra ficar top, top, top! O vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, galera? Porque é complicado, tá? Essas duas aberturas aí, principalmente essa que tem que matar o zumbi aqui... Fica meio... Meio... Meio complicado! Ah, a moto tá aqui, ó! Vamos colocar a VSS... Vamos colocar isso aqui... E C4... Beleza! Show! Isso aí! Cadê o facão? O facão deixei lá, né, aquele facão? Depois a gente volta aqui, ó... E pega... Pega ela de novo, tá? A caixa... Cadê o cachorrinho? Não veio o cachorrinho? Pega aí, show! Alumínio... Fita... É, vamos pegar essas paradas aqui por enquanto, beleza? Beleza... Vou deixar... Vou deixar essa aqui, ó... Tá ruim, galera! Tá ruim aqui pro tuba... Cadê o cachorro? Não vai vir o cachorro aqui? Ah, ele aqui, ó... Vem aqui, papai, vem! Boa, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu! Tamo junto, abração! Fui!